Fala galera, beleza? Ailton aqui. Vamos lá, videozinho aqui da S11. Nossa quantia está assim, como vocês bem sabem. Teve aquela atualização, aquela famosa atualização de atividades e premiações. Vamos lá. Atividades e premiações novo. O nível aparentemente manteve. O pessoal resetou o GFC. Uma coisa que eu achei meio chato, mano. É que eu vi a situação de um menino específico que quando a gente batia 50k, dava um super dano 4. Esse menino pegou 50k meia noite, só que havia acabado a atividade de premiações. E agora está aqui. E uma coisa que a gente entende, que como veio essa premiação de 100k, o mais 12 está próximo. Porque nós estamos com esse GFC. A conta mais forte do servidor é a conta do réu. Ele está batendo 80k, full armadura. E, pô, 80k ele pega essa premiação. Vai ficar longe do 100k. Mas vamos que vamos. Algo legal antes de mostrar ali a sequência. Veio o consumo de 220k. Quiser comprar cupom recarguinha mais barata, chama o Corujão. Vem esse consumo de 55k para a galera pegar um XP. E essa arma logo, logo está indo embora. Belezinha? Aí aqui, vamos lá. Voltando. Deu para ver que tem uma mudada aqui. Se a premiação de consumo está legalzinha. Da recarga. Deu para ver que eles estão querendo armarrar aqui. O que eles precisam fazer... E já está acontecendo, né? Vou até mostrar para vocês. Acabei de ir no CSA. Peguei fragzinho de boomer aqui. Até guardei. Peguei de boomer. Peguei de lança. A gente está começando a juntar. Vamos fazer uma livezinha fazendo essas fusões aqui. Faltou liberar nível de cartinha. Que, pô, a gente já está com a cartinha aqui tem um tempo. Coletamos aqui. Deixa eu só terminar lá. Cadê? Da recarguinha. Voltou. Fragmentos. Não veio a missão ainda. GVG. A gente vai começar. PVP nada. Tempo on. Sequencial, cara. Não sei, né? Se rolar uma parceria de missão aí. Está ligado? Alô, Xinga. Alô, 10k. Alô, Cross. Quem quiser. Está ligado. Parceria de missão. E aqui, vamos ver o que é interessante. Esse. 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 Esse aqui, tudo é interessante. Esse é interessante. Esse é interessante. Agora o resto, está ligado? Vamos coletar aqui, mano. Eu quero ver uma coisa aqui. Eu fiz uma recarguinha de um cá. Só para pegar a premiação diária. Ah, esqueci. Evento de coleta, mano. Veio a coleta top, mano. Eu vi pela Aymon. Vamos coletar aqui, ó. Coletinha. Coletinha veio ver completa, pô. Estou com a mochila cheia, né, velho? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Olha. Coleguizinho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui também. Vai ter coisa que eu vou ter que deletar que eu não uso, ó. Eu vou deletar essas pérolas aqui logo. Eu não vou usar. Você eu não vou usar. Não uso, não uso, não uso. Cara, se você perdeu no 3, eu estou com DOC. Se chegar a pessoa nova no servidor, a gente pode mandar para eles. Vamos usar aqui, ó. O que a gente pode usar aqui é esse. Vamos abrir esse baú primário. Podia ter aberto os dois uma vez, né, mano? Abrir esse baú primário aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar a nossa joia mais 6. Vamos abrir esse aqui também. Se ficar muito próximo, se eu fizer um consumo de 45K, eu faço o joia mais 6. Eu já mando esse consumo agora. Mas até então, eu não tenho intenção de consumir agora. Coletar, ó. Mano, muita coisinha mesmo, tá? Olha. Ixi, será que foi aqui agora, não foi? Foi. Vamos ajeitar aqui. Aí eu vou guardar aqui, ó. E a gente vai ajeitando só para dar um bizu como é que estão as coisas. Quero ver os meus sedimentos. Eu vou ter outro mais 4. Ok. Já está no meio caminho, né? Já vai ficar no meio caminho. Mano, uma hora ou outra eu vou ter que tirar algumas... Eu vou tirar essas compôs aqui. Vou voltar para a mochila. Olha. Está muito cheio aqui. Eu tenho que fazer fusão. Sedimento. A gente vai ter 2 mais... Deixa eu ver. 2 mais 4, mano. Está no meio caminho, cara. Está no meio caminho. Aqui eu vou usar meu XP, tá? Vamos lá. Será que é culpa de nível? Acho que não, mas... Pega uns 70%, pelo menos. Cara, eu estou pensando até em mandar bala nessas medalhas aqui. Porque a gente não vai utilizar mais medalhas, pessoal. Por enquanto, nada, né? Ó, quase 70%. Aqui está ok. O que sobrou? Será que é só cartinha? Ah, eu não vou mexer nisso aqui agora. Deixei a prática, né? Fazer evolução do Beto. Para ter um completinho para vocês. Vou upar essa. E vou upar mais uma, mano. Vou para agilidade e vou para sorte. Bom que a gente está chegando nesses daqui 40% e depois a gente começa a upar a vida. Vai dar uma diferença legal, mano, para as instâncias. O maior problema para mim do servidor, até, o que eu sinto falta é o HP, mano. O HP está muito baixo em relação a todos os outros servidores da Detente Brasil. Mais umas joias aqui. Bom que a gente vai observando a continha. Eu sei que os últimos vídeos foram de instância, né? Peço perdão, que não agradou. Mas, pô, eu achei legal de gravar. Estava com meus amigos, a gente estava jogando. Sei que tem pessoas que amam só evolução, mas nem só de evolução vem do canal, infelizmente. Vamos abrir esse daqui. Podia ser um... Eu não vou guardar isso aqui agora. O que eu quero fazer vai ser isso aqui. Vamos ver. Se vai... Eu acho que vai, mano. Um orificiozinho vai ir. Nossa, vai ir muito. Quer ver? Vamos ver. Abrimos mais um orifício. Show. Colocar aqui. Aí eu jogo essa daqui. 900... Mano, 900 de FC esse orifício nos deu. É um FC maravilhoso. 1K? Essa altura do campeonato? Aceito. Vamos agora só fazer esse negocinho aqui, ó. Esse... Belezinha. Foi. E eu acho que não mais é aqui, rapaziada. Eu queria ver como é que veio a ficar a questão do cedimento como falei pra vocês. Mas eu acredito que a gente não vai fundir ele ainda não. Ainda tem um... Um caminhozinho, né? Pensando em... Fazer o seguinte. Essa VIP eu vou fazer talvez meia-noite, né? Algo que eu vou compartilhar com vocês. Eu troquei meu celular. Comprei o iPhone 15 Pro Max. E eu preciso ficar cuidado na madrugada. Pra eu poder fazer a transferência do WhatsApp e tudo. pra não perder conversas. Por causa que... Como a gente recebe mensagem a todo instante. Eu vou pegar um horário que eu não vou estar recebendo mensagem pra fazer a troca. Essa VIP aqui... Possivelmente a gente fecha meia-noite. Eu vou dar só atenção aqui que a gente tá fazendo só instância o dia todo, tá? E já voltamos. Se pegar um PVP da hora a gente dá. Vamos lá. Recarga de 22K feita. Falaram que vai ter manutenção mais tarde. Não teve meia-noite. Só que é o seguinte. Eu não vou esperar. Eu quero fazer as paradinhas aqui, né? Pra pegar. Vamos lá. Coletar pra poder fechar 100%. Nossa, essa broquinha aqui foi maravilhosa. Vamos coletar tudo. A prática, rapaziada. Vai dar um talento legal. Por causa que a gente vai estar full prática, mano. Vai ser todas práticas hoje em nível 3. Por causa das recargas VIP. Vamos abrir esse daqui. Vamos abrir esse aqui. Vamos abrir isso aqui. Opa, foi. Ó, tá começando a ficar legal os fragmentos aqui, tá? Vamos abrir só essas joias mais 3. só pra sergimento. Show. Nossa, tem 4 desse aqui. Vou pegar um Superdano 4 aqui. Fica vendo. É se falar, dá azar, mano. Não pode falar. Senão, ele não vem. Vamos fazer isso aqui. Era pra abrir os dois de uma vez. Eu abri só um. Parabéns. Aí, eu só vou dar uma guardadinha aqui. Em relação, vocês podem ver, né? Eu ajeitei o negócio aqui. Ajeitei isso daqui. Fiz a fusão. Vamos ver como é que ficou. Tá faltando 2 mais 3 e 1 mais 4, mano. Tá faltando pouco. Agora a prática, vocês vão ver que delicinha vai ser, velho. Eu passo essas aqui. Essas duas, 40. Acho que o ataque já... Não, tem que... Ih, eu tô esquecendo o ataque, rapaziada. Não tô dando atenção pro ataque, ó. E fui bobo. Fui bobo, sabe por quê? Eu não devia ter usado aquela última prática, mano. Eu podia usar nível 2, ó. Quer ver? Aqui eu vou fazer o certo, ó. Aqui não precisou. Mas aquela lá, eu gastei XP à toa. Mais uma prática. Quase 69k GFC. Aí, eu vou jogar essas daqui aqui. Com o restante ali, a gente fecha, né? Caramba, esse couro... Deixa eu ver. Eu vou usar esses negócios aqui. Pra fechar. Ó, o nosso aqui tá nível 12. É... Após meia-noite aqui, 15 pra... 15 pra uma. Já peguei tudo esses aqui. Começamos a fazer o GVG. Mano, eu não entendi. Eu fui... Eu fiz meus 15 PVP e não contou, velho. Que negócio estranho. Caraca, velho. Agora que eu percebi, não contou meus PVPs. O que eu ia fazer agora que eu me perdi aqui? Eu vou mostrar alguma coisa pra vocês. Roda fama, talvez. Ah, essa cartinha. O pessoal tá comprando muito no servidor. Ela é full 3. Pra gente vai ser excelente, ó. A gente já tá conseguindo o nível 25, mano. Deixa eu só fazer uma equivalência, ó. Ó, ela já passa o atributo base. Essa aqui é full 2, ó. Full 2. Ela já passa o atributo base. Vai ficar maravilhoso. Raulzinho da fama. Vamos ver. Mano, eles não atualizou meia-noite. Mas o réu bateu 80K de FC. Monstruoso. Chapelita, então, molecada. 76K. Eu tô devendo um vídeo pra ele e pra vocês na conta dele. Ele falou, a hora que eu quiser logar, tem autorização. Ele deixou full orifício 3. Maravilhoso. Bruno, jogador, ó. Ele conseguiu abrir o primeiro orifício 4, velho. Ó. Tá forte demais. E eu vou falar um negócio pra vocês. A conta do Rídeo. 74K e 100. Vocês viram que naquela hora eu abri o orifício, né? Troquei da super dano 2 pro 3. Foi 900 FC. Imagina que se a conta do Rídeo troca, como ele tem mais dano, vai subir 1K. Os dois vão tá muito aparelhados. A diferença é que, pô, já bateu nível 40, velho. É muita recarga, galera. É muito difícil de pegar. Eles estão basicamente iguais, né? Estão basicamente iguais. Eu creio que mudou nível no orifício. O Reboine aqui, ó. O garoto vem... Ué, por que que baixou um pouquinho dele? Ah, mano. Olha o que aconteceu aqui, ó. Expirou a medalha da rapaziada. A minha não expirou ainda não, porque eu coloquei agora, né? Miguelito. Gustavão. E o Vini que ganhou o torneio do Elite, rapaziada. Como que a gente tá, mano? Será que a gente tá aqui? Nossa, o Pain, ele tá com a... Ué. Ah, ele foi campeão. Nossa, peço perdão, mano. Ele ganhou esse... Esse domingo. Eu fui eliminado pra ele ainda. Tá com 68 e oito... Será que tá com as coisas certas, mano? Ah, mano. Ele... Ó, aqui, ó. Ele só tá com dois orifícios. Mas será que a gente tá aqui? Tá nada. Ó o homem, véi. Vamos ver o crono. Nossa, mano. Quando a gente acha que vai chegar um pouquinho, a rapaziada dispara ainda mais. Tá difícil, mano. A hora que sair minha primeira J6, muda um pouco. Eu só quero ver uma coisinha rapidão. Não vou fazer isso aqui. Não vou fazer a explosão. Uma coisinha que eu vou falar pra vocês. Próximo vídeo, se for da conta, aqui, a gente vai fazer... Já vai consumir 55k. Aqui eu tenho a intenção de tentar pegar esse evento aqui full. Por causa que nós precisamos dessa pérola aqui. Isso é bom. Isso é bom. Tudo aqui é bom, tá? Vamos aguardar. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Falou. E é nóis.